Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e a gente vai pedir uma pizza. O oferecimento Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Como vocês viram, não tem nada na geladeira e a gente vai pedir uma pizza e óbvio a gente vai pedir pelo Delivery Much, que é o nosso aplicativo oficial para pedir comida, tem uma promoção da Baba Giovanni só no Delivery Much, 30% de desconto e ainda leva uma coca, então vale muito a pena. Uma baita dica para as pessoas da Zona Sul aí, que tu abriu ali, tem Baba Giovanni, é na pizza grande esse desconto, tá? Peperoni, Paulo Cotrim, molho de tomate, mozzarella, presunto, parma e orégano. Se você sabe quem foi Paulo Cotrim, comenta aqui embaixo, mas é uma pizza de molho de tomate, mozzarella, presunto, parma e orégano. E qual é que era o outro? Siciliana, molho de tomate, mozzarella, champignon, bacon e orégano. Sicilione! Sicilione! Qual bora tu queria, amor? Shadow! Cheterone! Perfeito, agora é só esperar. Gente, chegou muito rápido, aquele calorzinho embaixo da bandeja. Vou provar a pizza Paulo Cotrinha. Ah, vamos ver só que o presunto parma é muito bom. Gente, olha só, é muito recheio. Olha só a qualidade desse queijo, hein? Saca aqui esse cheddar maroto, delícia. Então, de parabéns. A minha comparação é entre a calabresa e a peperoni. Basicamente um ingrediente só. Se os caras geralmente acertam nessa, vão acertar nas outras. A gente pediu um de peperoni, que é uma delícia. Eu tô literalmente me babando, que dá pra ver que tem muito queijo nela. A massa é muito boa, o peperoni é bem crocantezinho. Aquela massa fofinha, bem artesanal. É uma pizza top. Siciliana, mozzarella, champignon, bacon e orégano. Tem bacon, já é bom por si só, né? Meu, sabe o que nos dá aquela mordida? Que é cheia de gordura de bacon. Uns pedacinhos bem pequenininhos de bacon. Uns pedacinhos bem grandão de cogumel. Ela não é uma baita pizza em tamanho, mas ela é muito bem coberta. A borda é muito deliciosa. E lembrando, o único lugar que você consegue comprar com 30% de contas a pizza é o aplicativo do Delivery Much. Então é isso aí, né? Continua torcendo os gurias no Batalha dos Cozinheiros, que agora é top 5. Não esquece de se inscrever no canal, seguir lá no Facebook. Não confere se não apoia-se. Vale. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de se inscrever no canal,